Oi, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Aline do canal Costura Sem Frescura. Aquele canal que a gente fala de tudo, vai direto ao ponto, sem muita enrolação e a gente também não tem medo de falar, né? Porque falar é comigo mesmo, gente. Como diz a Margarete, a Aline fala que nem um papagaio, né? Não tem papas na língua. Mas a gente fala coisa boa, né? A gente conversa bastante, a gente troca ideia. Mas é tudo dentro do nosso limite, que é o limite da costura. A gente não vai discutir outros assuntos. Pessoal, a primeira coisa que eu quero perguntar, o frio chegou aí pra vocês também, que senhor, aqui em Minas, meu Deus, aqui, até ontem tava um sol maravilhoso, de meio dia pra cá de ontem. Pensa, a chuva chegou e a noite inteira chovendo e o dia chovendo e o frio. Vocês vão ver que eu tô agasalhada aqui, tô de blusa de frio, ó, porque tá feio a coisa aqui, tá? Tá muito frio. E o vídeo de hoje, lembram que eu falei com vocês no nosso vídeo de ontem, que foi aquele sutiã maravilhoso. Ele tava no manequim, mas eu já vendi ele, por isso que eu tive que colocar outro. E eu coloquei esse aqui, ó. Gente, ele tá virado. Pelo amor de Deus. Aline, o que que é isso, mulher? Vira. É assim, gente, ó. Perdão. É assim, ó. Que é aquele modelo que a gente fez lá, quando a gente tinha um clube de modos, que eu esqueci o nome dele. Não me lembro mais como é que é o nome desse sutiã. E eu falei pra vocês que a gente ia bater um papo hoje pra eu dar umas dicas pra vocês. O que não pode faltar no ateliê de lingerie, né? Eu vou falar pra vocês o que não pode faltar no meu, tá? É uma sugestão pra vocês. Não sei o que que é que vocês... Tem aí no ateliê de vocês que não pode faltar. Gente, tem um monte de coisa. Tem muita coisa mesmo. Mas tem umas coisinhas pequenas que não pode faltar de tipo nenhum. Que ninguém deve deixar de ter. Algumas coisas eu vou falar pra vocês. Claro que a primeira coisa que não pode faltar é a máquina, né? Você não pode ficar sem a máquina. Peraí que meu cachorro tá latindo. Deixa eu ver se alguém chega antes não tem que pausar o vídeo. Não, não é ninguém chegando, não. Pelo menos não que eu tenha visto, né? Não pode faltar as máquinas. Você vai precisar dos aviamentos, linhas, modelagens, caixas, material. Isso tudo aí, tá? Não vou falar disso hoje não. Isso aí todo mundo sabe que tem que ter, né? Então, é... Vou falar pra vocês, assim, de coisas mínimas, coisas pequenas. Que vai servir pra vocês que estão iniciando. Vocês, meninas, que estão aí fazendo o nosso curso de corte e costura básico. Aquele... Ah, da plataforma. Inclusive, eu quero falar pra você que tá aí assistindo. Com medo de querer fazer o curso, né? Com medo de não conseguir. Vocês têm que ver o show que as meninas estão dando lá agora. Sabrina, Adriana, Rosana. Rosana e as outras também, Laionete. Todo mundo arrasando nas peças, tá? Então, aproveita que esse mês, agora é mês das mães, a gente conseguiu mais um cupomzinho de 20% de desconto, tá? Mas essas promoções não duram pra sempre não, viu, gente? É só porque tem esses dados comemorativos aí de das mães, a gente não poderia deixar de dar um presente. Então, pedir lá um cupomzinho, me liberaram 20%. É... Então, se você quer fazer lingerie, aproveita essa dica desse vídeo agora. Que é o que não pode faltar no seu ateliê. No meu aqui não fica sem de jeito nenhum. E já corre lá, faz a sua inscrição pro curso básico de lingerie. Você vai aprender do zero, fazer lingerie. E vai se juntar essas meninas todas que eu falei. E mais outras que eu não lembro o nome. Tô falando dessas porque elas interagem mais. Elas falam mais, então eu já decorei o nome delas, tá? E você vai se juntar a elas e fazer peças lindíssimas, assim como elas estão fazendo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber quando você for montar o seu ateliê de lingerie. Você tem que saber que você vai ter que voltar aos tempos da escola. Isso mesmo. Que você vai ter que ter todo aquele material. Aquela parafernália que você tinha quando você estudava. Ou se você tem um filho em casa, saiba que você vai ter que pegar todo o material que o seu filho usa pra ir, pra levar pra escola. Pra ir pra escola, vai ter que pegar tudo pro seu ateliê. Isso mesmo. Você vai ter que usar tudo aquilo. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho aqui de quando eu estudava ainda. Porque tem pouco tempo, pessoal. Tem pouco tempo, até dois anos atrás eu não estudava. Só terminando os meus estudos. Então, hoje, assim, quando eu preciso, eu ainda pego do meu filho. Porque eu tenho meu filho, o caçula ainda estuda. Então, eu pego dele, tá? Quando eu preciso de alguma coisa que eu não tenho, eu vou lá na balcinha de escola dele e preciso. Porque são coisas que são necessárias. E você tem que ter no seu ateliê. Porque senão, toda hora que você precisar, você lembrar, você vai ter que ficar sem fazer aquilo. Ou, às vezes, impede até de você fazer alguma coisa, porque não tem aquele determinado material, tá? Vou mostrar pra vocês um por um, tá? Vamos lá que eu vou começar aqui, primeiramente, com o material escolar. Que você vai precisar. Não adianta você querer correr, achar, ah, a lenda tá ficando maluca. É costura e não é escola. Não, não, gente. Não é maluquice, não. Eu também pensava que era maluquice minha, mas depois eu vi que não era, tá? Isso tudo aqui, ó. Rapitei. Antes eu raptava do material dos meus filhos. Agora eu tenho que ter os meus, né? Tenho que comprar. Você vai precisar de canetas, tá? Não pode faltar pra você fazer... Toda hora que a gente tá costurando, a gente tem que fazer, corrigir moldes. Tem que anotar isso, anotar aquilo, anotar o vídeo da cliente. Então, você vai virar reféns de caneta. Se eu pegar minha bolsinha de caneta e mostrar pra vocês, vocês não acreditam, gente? Tem milhares, milhares. E sem falar que eu perco elas aqui, todo dia eu compro caneta. Lápis. Não, não... Deixei de mencionar pra vocês o tanto de lápis que eu gasto. Porque eu faço modelagem. Então, primeiramente, eu risco com o lápis. E junto, cadê a minha borracha? Perdi ela aqui, pessoal. Ela tá perdida. Eu tô conversando com vocês. Separei tudo aqui e eu já perdi a minha borracha. Eu tô falando com vocês que a coisa não é... Ah, achei ela aqui, ó. Olha como ela tá gasta, gente. Olha, isso aqui tudo dá pra te apagar modelagem. Então, se você for pretender fazer modelagem pra algum dia na sua vida, já compra a sua borracha ou as borrachas, tá? Porque senão elas perdem. Elas somem no seu atelier. Canetas. Muitas canetas, tipo aquelas que tem tinta esferográfica mais grossa. Muitas dessas. Porque isso aqui a tinta não dura nada. Então, você usa aí um mês, dois, tem que jogar fora. Pincéis, tipo canetão desse aqui. Eu não sei falar quantos desse que eu gasto no mês, pessoal. Eu vou ter que comprar aquela tintinha pra recarregar. Porque como eu faço modelagem, depois tem que riscar tudo. Haja, haja desse aqui, gente. Tem que ter muito desse aqui, viu? Vocês não têm noção de quantos que eu gasto. Até o giz escolar, eu sou refém dele. Porque pra riscar determinados tecidos, principalmente o preto, não dá pra riscar com caneta, nem com lápis, nem com nada. Com o que que eu risco? Com giz. Você pode riscar com sabonete também. Eu não ensinei vocês como que a gente pega uns... Quando o sabonete tá velhinho, tá fininho, só aquele chatadinho, né? Só o restinho do sabonete. Você põe pra secar e você usa ele pra riscar. Mas na maioria das vezes ele acaba quebrando. Se for muito fininho, eu perco o jogo fora. Então eu prefiro o giz. Então eu sou refém do giz, gente. Uso muito o giz aqui. Outra coisa que me portei lá da escola do meu filho. Isso aqui, gente. Isso aqui é tudo. Pra quem não conhece, acho que não é todo mundo que conhece, é um corretivo de fita. O que que é esse corretivo de fita? Ele é uma fitinha. E quando você erra um inscrito da modelagem em qualquer coisa, ou pedido da cliente, você não quer jogar fora a folha, você vem e puxa uma fita branquinha por cima e ele fica lisinho. E você já pode vir na hora e escrever por cima. Não é igual aqueles corretivos de antigamente no nosso tempo de escola, que era aquele vidrinho líquido, aquele que você apagava lá, que ele tem molhado lá o dia inteiro, depois você não conseguia escrever por cima de novo. Esse aqui não, tá? Você consegue apagar e escrever por cima na hora. Então isso aqui, gente, eu não posso ficar sem. Acontece demais eu errar tamanho de modelagem, erro o pedido da cliente, às vezes a cliente cancela um pedido, às vezes ela pede duas coisas, você anota, depois ela liga, ah, eu vou querer só um, me desculpa. Aí você, ao invés de ficar arrancando aquele monte de folha e jogando fora, tenha no seu ateliê o seu corretivo de fita. Até agora, né, tô falando só do material escolar, né? Não falei nada ainda de costura, vou chegar lá, calma. Outra coisa que você não pode deixar de ter, gente, pega na bolsinha do seu filho, então você compra uma pra você. Essa aqui é do meu tempo que eu estudava, olha. Uma régua. Pessoal, você precisa ter uma régua, tá? Ou uma fita métrica. Mas eu digo que no caso da lingerie, eu prefiro uma régua. Essa régua aqui, ó, é daquelas maleáveis, olha. A minha transparente, cor de rosa, eu adoro cor de rosa, não é? E ela é maleável, então eu uso ela pra fazer as minhas modelagens. Tanto eu faço traços retos, como eu faço traços curvatórios, olha, pra vocês verem com ela, ó. Então eu consigo fazer todas as curvas perfeitas do meu molde com essa régua aqui. Ao invés de eu comprar aquelas réguas francesas caríssimas, caríssimas, porque elas são caríssimas, eu não arrisquei comprar não, muito caro. E tem aquele monte de régua, não sabe pra que que serve? Eu prefiro ficar só com essa aqui, ó. Que eu curvo pra cá, curvo pra lá, faço redondo, faço quadrado, faço o que eu quiser com ela, tá? Então, tenha em suas mãos uma régua dessa aqui, gente. Você precisa ter uma régua. Inclusive, né, pra eu dar umas chibatadas nas minhas alunas, essa régua também serve. Pra eu dar umas chibatadas nas minhas, nos meus grupos de costura, quando elas começam a fazer muita gracinha lá, te postar molde pago, ou postar links de Kawaii TikTok, ó, serve pra isso também. Inclusive, vou mandar uma dessa aqui de presente pra Sandrinha, a nossa capitana do grupo, Sandra. Vou mandar uma pra você, viu, amigo? Vai ser pra você costurar e, ó, chibatadas meninas também, tá bom? Vocês estão rindo, né? Eu tô rindo, mas não é brincadeira, não é sério, gente. Outra coisa aqui que eu também rapintei da escola, vocês não vão acreditar, tá? Isso aqui, gente. Isso aqui é um grampeador. Isso aqui é útil. Isso é vida pra você, costureira. Você, deixa eu pegar pra vocês aqui, ó. Pra vocês verem. Que fica aí com esse monte de molde, esse monte de folha. E perde uma folha, perde outra. Menina, compra um grampeador, minha querida, pra você que faça igual. Olha aqui, ó. Grampeado. Isso aqui são meus roteiros de aulas. Olha como eu sou organizada, pessoal. Tem roteiro, olha aqui, ó. Olha aqui, onde é que vai a caneta. Aqui é o meu roteiro computadorizado, né? E aí eu venho por fora, borro a caneta, tudo de caneta. Aqui, ó, risca aqui, risca lá, marca ali, marca lá, risca do lado de cá, risca e escreve aqui em cima. Já pensou? Aqui tem, acho que umas três ou quatro folhas. Se eu perco uma folha de um roteiro desse, trabalho que me dá. Então, eu olho, ó, é isso aqui que serve, ó, ó. Vai grampeando tudo, tudo, tudo que você não vai perder mais as suas modelagens, não vai perder aí a descrição dos moldes, não vai perder mais nada. Então, tenha, gente. Costureira precisa, é vida isso aqui, nós precisamos de um grampeador. E de quebra, compra os grampos também, tá? Aqui nada vai te servir um grampeador sem o grampo, tá? Eu já comprei, foi uma caixinha de grampo, porque a coisa é complicada, tá? Outra coisa que você vai precisar aí... Pera aí, pessoal, deixa eu só dar um silêncio aqui no celular, porque o outro celular tá pitando aqui e não para, tá? Outra coisa que você vai precisar, se você não tiver aí um grampeador, não quiser comprar um grampeador, que eu sugiro que você compre, tenha em mãos isso aqui, ó. Clipes! Clipes de papel. Pra que que serve clipes de papel? O que que eu faço com clipes de papel? Grampeador, eu grampio folhas. O clips eu uso pra prender os meus moldes depois que eu já recortei ele. Eu tava com uma aqui agurinha mesmo, mas eu não sei onde é que eu coloquei. Não, deixa eu pegar uma aqui pra vocês terem ideia, tá? Olha aqui, ó. Vamos supor que o meu molde tá cortado. Cortei ele lá, calcinha, as pernas da calcinha e tudo mais do sutiã. E aí eu venho, ó, pra eu não perder as peças dele, eu coloco, ó, um clipe. Gente, uma caixinha disso aqui é muito baratinha. Esse aqui vem sem clipes. Eu paguei, acho que, 3 reais nessa caixinha. Então, olha, eu prendo os meus moldes depois de cortados com clipes. Aí eu não tenho perigo de eu perder nada. Então, tenha uma caixinha de clipes. Se você ainda não tem, compre uma caixinha de clipes. Que você vai ver, como é maravilhoso, você vai guardar todos os seus moldes presos depois de cortar as pecinhas bonitinhas, tá? Outra coisa que não pode faltar, que você precisa ter, minha amiga, é isso, tá? Olha pra cá! Você precisa de um estilete. Se você não sabe que você precisa, você vai descobrir agora que você precisa de um estilete. Sabe pra que que eu faço isso aqui, gente? O que que eu faço? Desmanchar a costura das calcinhas e dos sutiãs aonde eu fiz travete errado. Gente, coisa mais dolorosa quando você pega uma alça, prega uma alça, você fecha alguma coisa da parte do sutiã e você vê que você pregou o trego do lado errado. E aí, como é que desmancha aquele pontinho do travete minúsculo? Como que desmancha? Eu desmancho com isso aqui, ó. Com um estilete. Você abre, é porque eu não tenho nenhum aqui, ó. Você abre assim, ó, de ladinho, abre o meio da costura e você vem com o estilete passando devagarzinho assim, ó. Na costura. Gente, isso corta que é uma maravilha. E você vai conseguir cortar os pontos, as linhas, sem estragar o tecido, estragar o elástico, estragar o bojo, sem estragar nada. Então, antigamente eu ficava cortando com tesouro ali, enfiando aquela tesourinha. Sabe aquela tesourinha de ponta aqui? Eu ficava enfiando, puxando, estragava o meu VES. Depois que eu descobri isso aqui, eu já tenho até lâmina reserva. Eu não jogo meu estilete mais fora. Eu compro depois só a lâmina reserva. Quando a lâmina cega, porque ela cega. Você vai cortando o tecido, cortando, nem ela cega. E depois eu compro só a linha. Mas cuidado com isso aqui, tá? Se você tem criança pequena que fica perto de você nas máquinas de costura, deixe alto, tá? Uma caixinha. Guarda isso tudo que eu mostrei, que não pode ficar ao alcance de criança, não, tá? Então, você guarde numa caixinha e põe no local alto. Não deixe sua criança brincar com isso aqui, não, tá? Pelo amor de Deus. Mãe, costureira e juízo, tá? Em casa eu não tenho crianças pequenas. Então, por isso, não tem problema largar aqui e você não dá mais de qualquer lugar. Mas você que tem criança, tem netinho, sobrinho, criança que você olha, Cuidado com isso aqui nas mãos de criança, tá? Não deixe ao alcance delas, por favor, tá bom? Outra coisa que você precisa, lá vem do material escolar também, você vai precisar. Se você ainda não usou, você vai usar. Essa fita aqui, gente. Não é durex, não, tá? Aquele durexinho fininho, não. É uma fita adesiva larga, tipo essa daqui, tá? Uma fita adesiva dessa aqui. Certo? Aqui, além, o que você faz com isso, mulher? Eu emendo folhas de moldes, por exemplo. Eu faço um molde de uma cueca e eu preciso emendar a folha A com folha B. O que eu faço? Emendo com essa fita aqui, né? Não é, né? Não para de falar, né? Não é? Então, isso aqui serve para isso, para você emendar essas coisas de molde. E serve também, sabe para quê? Para outra coisinha que não pode faltar, que você vai precisar sim. Se você está com medo de usar, medo de comprar, mais uma hora você vai ter que perder o medo. Isso aqui, ó. Você precisa sim de um aparelho de viés. O tamanho do seu viés de elástico. Mesmo que você ainda não esteja usando, mas você vai aprender, você vai ter curiosidade. Então, se o seu aparelho é igual o meu, não é compatível com o parafuso da sua máquina, você vai precisar dessa fita aqui, ó. Então, isso aqui não pode faltar. Para pregar o seu aparelho também. Eu gosto de pregar com ela, porque ela é transparente, não fica feio na minha máquina. E ela também tem uma durabilidade de cola maior. Ou você pode arrancar e colocar várias vezes, que ela vai ficar com a cola boa ainda. Não é como umas fitas, tipo outras fitas que você cola. Quando você arranca, ela perde o adesivo, perde a cola. Essa não. Ela cola e fica tudo uma maravilha. E você precisa de um aparelho de viés. Mesmo que você tenha medo, esteja aprendendo agora. Já compra o seu aparelho de viés para você ir aprendendo. Gente, aparelho de viés não pode faltar, tá bom? Então, outra coisa, essas etiquetinhas aqui que você acha em papelarias com tamanhos PMG, GG, você precisa também. Isso aqui é essencial para quando você está cortando as suas peças de lingerie, você ainda não pregou etiqueta nelas. Então, você prega essa etiquetinha aqui, ó. Tá? De tamanho. Você tira o tamanho, é uma bolinha. E aí, você prega lá na sua peça cortada, para não ter perigo de você misturar uma peça com a outra. Até mesmo depois da peça pronta. Se você ainda não tem a etiqueta de composição, que é aquela que a gente usa para pôr dentro da lingerie, com os tamanhos, você pode comprar essas aqui, ó. Elas são de papel, colante, e você vai colar nas suas peças. Isso aqui é baratinho, gente, pessoal. Isso custa R$2,50, um rolinho com, acho que, mais de 10 mil etiquetinhas dessa aqui. Ou, às vezes, até mais, tá? Porque o rolo, olha, são várias pregadas e o rolinho é bem grosso. Vem muita coisa. Eu não sei quantas que tem aqui, mas eu acho que deve ser mais de 10 mil, tá? Não vem escrito aqui que quantidade que tem. Eu comprei isso aqui em papelaria, tá? Junto com tudo isso que vocês viram que eu comprei na mesma papelaria. Então, se você não tem etiquetas, compre essas aqui que você vai gostar de trabalhar com elas, tá? Estão muito boas. Outra coisa também que você não pode deixar faltar. Gente, isso aqui é terrível. Essa cartelinha aqui eu praticamente não usei nenhum. Eu já perdi todos. Eu não sei o que acontece, não. São alfinetes, tá? Tem alfinetes de todo jeito. Tem aqueles pequenininhos que eu detesto, que eu perco eles mais fáceis ainda. Tem uns grandão, que eles são mais caros, que eu não compro, que eu sei que eu vou perder. Eu vou jogar meu dinheiro fora se eu perder eles. Eu vou ficar muito irritada. Eu compro esses aqui, que eles são mais baratinhos e vêm muito nessa cartelinha. Porém, eu perco eles do mesmo jeito. Então, é isso que serve pra eu prender o elástico, prender uma peça na outra. Às vezes, prender o fogo no bojo, lateral de calcinha. Nossa, gente! Tem muita coisa que dá pra você. Você precisa de alfinetes na sua confecção. Não tem como você se livrar deles, tá? Então, você vai precisar. Se você ainda não tem e vai começar, você vai precisar comprar uma cartela de alfinetes, tá? Que seja dessa ou que seja de outra. Dá o que você quiser. Mas você vai ter que comprar, tá? Agora, uma coisa aqui que eu tenho, não sei se todo mundo conhece, que dá pra gente usar na lingerie também, é isso aqui, ó. O que é isso? Que pecinha que é essa? Isso aqui é um abridor de casa, tá? De camisa. Mas a gente usa pra desmanchar a costura também. Principalmente costurinha da overlock e da galoneira. Porque ele que nessa pontinha, ó, aqui no meiozinho dele, aqui é uma navalinha, uma faquinha. Então, a gente, eu venho com ele por dentro da costura ali, ó, na overlock e vou, de uma vez assim, ó. E ele vai cortando tudo sem estragar o pano. Mesma coisa com a costura da galoneira. Às vezes, quando eu não consigo puxar ali o fio pra ir desmanchando automático, eu tiro com isso aqui. Eu venho por dentro da costura ali, onde é que fica os fios da overlock ali na galoneira, e vou enfiando por baixo dos fios e vou levando. E aí, ele vai cortando tudo. Até mesmo pra desmanchar pontos também, ele é muito bom. Porém, se você não souber enfiar ele, você rasga a sua calcinha, porque ele corta de verdade, gente. Ele corta muito. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui também. É muito bom, porém, você tem que saber usar, tá? Porque senão você vai estragar aí a sua calcinha, tá? Então, tenha sempre em mãos um desse aqui, ó. Abridor de casa aqui vai te auxiliar demais na sua confecção, tá? Outra coisa também que você precisa ter, não pode deixar de ter, é isso aqui, ó. Um pincel. Um pincel, gente, pincel de tinta. Aline, o que você faz com isso, mulher? Pra que um pincel na confecção? Gente, pra gente limpar as máquinas por dentro, tá? Principalmente a overlock. Ela é a terrível, a mais terrível de todas. Ela vem enchendo daqueles pozinhos, as lãzinhas que ela corta por dentro ali. Às vezes tem lugarzinhos ali que você não consegue alcançar. Então, eu limpo ela com isso aqui. Olha como ele tá pretinho, olha. Eu enfio lá dentro nos cantinhos, limpo tudo, limpo a serrilha. Limpo a máquina, a doméstica por dentro ali da serrilha, eu limpo, tiro a lançadeira ali, limpo tudo por dentro. E com um pincelzinho você consegue alcançar todos os cantinhos que um dedo ali não vai. Mesmo que você tente enfiar alguma coisa ali, não vai, tá? Então, tenha um pincel na sua confecção pra você limpar as máquinas, limpar por dentro dos tensores ali, por baixo. Naquelas gretinhas, cantinhos que você nem imagina que tem sujeira, que tem uma lã, tem. Às vezes acontece, por exemplo, a máquina, a doméstica, às vezes acontece ela ficar pulando, a costura pulando os pontos. O que pode ser? Lã debaixo da lançadeira, debaixo da serrilha. Então, você pega um pincelzinho, enfia lá por baixo que você vai conseguir limpar tudo, tá? Então, você precisa de um pincel, de preferência assim, ó, fininho, igual esse, tá? Esse aqui é um pincelzinho de um centímetro e meio. Grande também não vai dar pra você limpar, não, tem que ser um pincelzinho fininho, tá? Outra coisa que você tem que ter, se você não quiser ficar comprando aquele garrafãozão grande de um litro, é esse óleozinho que quem não conhece isso aqui, pessoal, todo mundo conhece. Então, se você não quer ficar deixando de reserva aquele vidrão de um litro caro, tenha sempre no seu ateliê um vidrinho desse aqui, porque na hora da emergência isso aqui salva a gente, tá? Então, tem máquinas, por exemplo, pra doméstica, que a gente pode pingar ele ali na lançadeira, na serrilha ali, tem uns buraquinhos aqui, colar, que a gente usa esse aqui. Até mesmo na overlock, na galoneira mesmo, ali pra lubrificar um parafuso ou qualquer coisa. Na hora da emergência, a gente usa isso aqui. Claro que esse aqui não vai dar pra você colocar lá no motor, onde vai o motor na galoneira, na overlock, porque gasta o outro de um litro. Mas esse aqui você usa pra lubrificar os parafusos, pingar naqueles buraquinhos onde precisa de óleo, tá? Lubrificar a máquina doméstica. Então, você tenha sempre um desse aqui. O meu tá quase acabando, já preciso comprar outro, porque eu uso bastante ele, fica lubrificando os buraquinhos ali da galoneira, da overlock e da minha máquina doméstica também, eu lubrifico ela com esse olhinho aqui, tá? Outra coisa que você precisa comprar muita, em grande quantidade, gente, são as canelinhas, tá? Não pense você que você vai iniciar na confecção de lingerie, que duas, três canelinhas são o suficiente, gente. Não tem coisa pior, porque quando você tá no meio de uma peça, você tá costurando, né? Lá vai, beleza. E você pensa que você acabou de fechar tudo. Quando você olha lá, não costurou nada, a linha acaba e você não percebe, tá? E aí você tem que tirar a linha de cima e lá encher aquela canelinha de novo. Gente, isso é muito baratinho. Compre logo uns três pacotes. Eu acho que eu tenho uns três pacotes, eu já encho logo umas dez de cada cor, e já deixo na gavetinha da máquina. E aí eu vou usando, 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 e quando vai acabando eu volto a encher de novo. Pra nem ficar enchendo aquele tempo da hora, porque uma canelinha dessa aqui, quando você tá costurando, acaba muito rápido, muito, muito, muito mesmo. Então, compre bastante, tá? Não fique aí com dor de comprar e achar, ah, não vou usar isso tudo, não só as duas da... Não caia nessa, não, depois você vai passar raiva, tá? Com sede de costureira velha. Compre logo uns dois, três pacotes disso aqui, tá? Que você vai precisar e vai usar, tá? Outra coisa que você precisa, gente, um caderninho de anotações. Você precisa ter... Olha o meu, que bonitinho. Você precisa de um caderninho de anotações. Por que que eu preciso de um caderninho de anotação ali? Eu vou costurar, mulher? Pra que que eu quero um caderno? Pra você anotar os pedidos dos seus clientes e não perder. Você não vai ficar anotando num papelzinho e pôndo ali, anotando um bilhetinho e põe na bolsa, porque você vai perder, né? E você precisa também fazer um controle das suas vendas. Você precisa fazer controle de vendas. Olha aqui o meu, gente, olha. Tá vendo? Olha aqui, ó. Fulano, valor na frente pago. Ciclana, eu coloco o nome, coloco a data. É o que que ela comprou, o valor que foi quando ela paga, eu coloco na frente pago. Olha aqui, ó. Tudo anotado de acordo com as vendas. Olha aqui, ó. Tudo super muito bem. E eu anoto por mês, tá? Começou mês, olha ali, ó. Tudo anotado por mês. Aqui, quando é encomenda, eu coloco. Encomenda, tal dia, fulano. Olha aqui, ó. Tudo muito bem anotadinho. Isso aqui não dá pra você anotar numa folhinha, não, tá? Você tem que anotar no caderninho, tá? Você tem que fazer um controle aí das suas vendas. E o meu controle é aqui no caderninho, ó. Pra vocês verem como é que tudo. Eu não anoto muito lado, não, tá? Eu dou um espaço ali de uma pessoa pra outra. Um espacinho ali aonde eu vou anotando. O meu, ele já tá quase chegando no meio. Esse aqui é o desse ano, já tá quase chegando no meio. Logo, logo eu termino de usar ele. Deve durar até o final do ano. E ano que vem eu jogo ele fora. Eu jogo fora não, tá? Eu aguardo porque se eu precisar de alguma anotação, de alguma nota de venda, eu tenho aqui. Então ano que vem eu deixo esse guardado e compro outro novo. Agora, se você quer fazer um rasgo em qualquer coisa, vou te mostrar uma coisa aqui que você vai ganhar de graça. Sabe o que que é? Bloquinhos de loja de material, pessoal. Esse aqui é lá da loja do Juninho, ó. Pera aí. Esse aqui não é do Juninho. Esse aqui é em branco. Deixa eu achar. Deixa eu... Eu vou... É... Gente, eu não vou conseguir pausar o vídeo aqui. Porque eu queria pausar o vídeo pra mostrar pra vocês o do Juninho, como ele é bonitinho. Pra quem ainda não tem, vocês pedirem na loja, tá? Pera aí. Pronto. Pega aqui. Aquele ali que eu tinha era em branco, que eu comprei no papelário. Eu tenho muitos, gente. Muitos, muitos mesmo. Esses aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É lá da loja do Juninho, Reindas e Laicas. Olha aí que bonitinho. Tem até um bordadinho aqui, ó. Que você pode usar até pra colocar bilhetinho pras suas clientes. Isso aqui eles dão de graça lá na loja quando a gente faz compra, tá? Então, olha aqui o tanto que eu tenho, gente. Esses aqui, esses dois são de lá. Eu ainda tenho esse em branco. E esse em branco aqui, sabe por que que eu tenho ele em branco? Quando eu vou enviar compras pros correios pra cliente lingerie, aí eu tenho que colocar por fora da caixa lá que ele tem remetente, pra onde vai. Aí eu tenho um em branco, que ele é de papelaria, todo em branco, que eu prego ele na caixa lá com o meu nome e com o endereço da cliente. Aí por isso, esse motivo eu não, eu tenho um em branco. Mas aqui pra fazer os meus rascunhozinhos, tá? Pegar os bilhetinhos em cima das máquinas. Às vezes uma coisa que eu preciso costurar no outro dia, uma encomenda que eu tenho que fazer, eu pego aqui o bloquinho na da loja do Juninho, anoto e eu prego na frente da máquina, prego na parede, né? Até o bilhetinho pra filha, pro marido, eu prego na geladeira com esses bloquinhos aqui. Então, você que fez compra lá e não ganhou, ou costuma fazer compra lá, é só você... Elas sempre mandam, mas se por acaso você for fazer e não tiver ganhado, é só você pedir nas próximas compras, tá? Que eles dão esse aqui sempre nas compras, eles mandam um pra gente de graça, um bloquinho desse aqui, tá? Então, tem gente que não gosta de ganhar bloquinho. Eu já vi gente, teve pessoas que reclamaram comigo, ah, mas é, dão de brinde, é um bloquinho, o que eu vou fazer com um bloquinho? Minha querida, eu sei que não descobriu ainda o tanto de coisa que a gente faz com um bloquinho. Eu uso esses bloquinhos aqui, pessoal, até pra fazer rascunhos de modelagens, porque a folha fica muito cara a folha branca, pra eu ficar fazendo rascunhos e jogando fora. Então, o que que eu faço? Eu pego duas folhas desse bloquinho aqui, colo com a minha fita, tá? Uma folha na outra e duas dessas eu faço uma da folha oficial branca. E aí eu vou fazendo os rascunhos dos meus moldes nesses bloquinhos aqui, tá? Então, assim, você que não descobriu ainda pra que que é que serve um bloquinho desse aqui. E, às vezes, muitos rascunhos, anotações que eu tenho que fazer, eu anoto aqui, pra depois eu passar oficial aqui, ó, pra esse caderno. Por exemplo, quando eu vou na casa de uma cliente, eu vou visitar umas clientes, e eu não sei o que que elas vão pedir, eu não levo meu caderno, eu levo o meu bloquinho de anotação. E aí chega lá tudo que elas querem, as modificações, ah, eu quero dessa cor, quero desse modelo, eu vou fazendo tudo aqui, ó, no bloquinho. Chega em casa e sim, já tá tudo anotadinho, bonitinho, oficial, aí eu passo aqui, ó, pro meu caderninho de pedidos, tá? Então, o bloquinho, gente, ele é um grande aliado, tá? Um aliado da costureira. Se você tentar ir jogada, aprenda a usar ele que você vai ver como que vai ajudar você, tá? Gente, então, esse vídeo aqui é pra isso, tá? São pequenas dicas de coisas que vocês, às vezes, não descobriram ainda, que servem e que vão te ajudar, mas você vai descobrir agora, porque você viu eu falando e vai descobrir, além de como que eu não pensei nesse estilete antes, como que eu não pensei nessa régua dessa maleável, como que eu não pensei num grampeador. Então, você vai descobrir que isso tudo agora já te faz falta e você vai querer comprar isso tudo correndo. Claro que tem os materiais, os aviamentos e as coisas, mas isso aí não se encaixa no vídeo que eu quero fazer hoje. O vídeo é de utilidades, utilidades que não pode faltar no seu ateliê, coisas pro seu dia a dia. E você que vai começar agora aí no ramo da lingerie que está fazendo nosso curso e que vai se formar por esses próximos dias, já anota de tudo isso aí que eu falei, já faça sua listinha e compra. Isso aqui, gente, é coisa baratinha. Com menos de 100 reais, vocês compram isso tudo, que é coisinha de 2, 3 reais, em papelaria mesmo, você acha isso tudo aqui. E claro que não podia faltar, que eu deixei pra trás, tava no cantinho ali, ó. Uma boa tesoura, gente. Compre pelo menos umas 2, 3 tesouras boas. Eu só tenho essa, é uma vergonha eu falar isso aqui. Mas é porque eu não lembro de comprar, eu já mandei amolar ela uma vez, agora ela tá boa. Mas tenha pelo menos umas 2, 3. Uma pra você cortar tecido, uma pra você cortar papel, outra pra você cortar manta. Eu corto tudo com essa aqui, por isso que eu cego ela toda hora. Tenha pelo menos umas 2 ou 3 tesouras boas, pra você separar de acordo com o que você for cortar, tá? E de marca boa. Essa aqui mesmo é de uma marca que chama Utilidades Planeta. Ela não é da Mundial, mas eu gosto muito. Essa tesoura que eu já tenho, ela tem 3 anos e ela ainda tá excelente. Eu rolei uma vez e ela tá ótima ainda, tá? Então, gente, eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Eu já falei bastante aqui nesse vídeo. É só pra mostrar umas dicaszinhas mesmo pra vocês, é... Pra ajudar vocês aí no dia a dia do ateliê. Quem não deixou o seu joinha, deixa aí. Quem não é inscrito, se inscreva. E quem quiser aproveitar o cupom de 20% de desconto no nosso curso, o link vai estar aqui abaixo na descrição e nos comentários fixados, tá? Aguardo vocês amanhã pro sorteio da loja do Juninho aqui no canal. Às 19 horas, o sorteio será ao vivo aqui, tá? Quem sabe um ano de vocês aí, quem sabe não, vai ser um ano de vocês a ganhadora desse kit maravilhoso de material, tá bom? Até amanhã às 19 horas.